Gente, uma nota muito triste. Morreu hoje o ex-ministro da Fazenda e CEO do BTG Pactual Asset, o Eduardo Guardia. Ele morreu aos 56 anos de idade. A assessoria de imprensa do BTG confirmou a informação, mas não deu outros detalhes. Guardia foi ministro da Fazenda em 2018, nos últimos nove meses do governo Michel Temer. Antes, ele foi secretário executivo da pasta entre 2016 e 2018. Eduardo Guardia também foi secretário do Tesouro Nacional em 2002, no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2019, ele foi anunciado como presidente executivo da BTG Pactual Asset, onde ele ficou por quase três anos. Em nota, o Ministério da Economia lamentou a morte do economista. O ministro Paulo Guedes relembrou a capacidade de diálogo de Guardia e afirmou que ele contribuiu de forma relevante para a troca de informações institucionais no período de transição de governo. O Ministério da Economia ainda prestou solidariedade aos familiares e aos amigos de Eduardo Guardia. o Ministério da Economia é de